O comentário? O Correto 11 e mim, mano. O Corrini jogou bem, pelo menos, né? Pelo menos naquele jogo 10 minutos é 1x0 o escroto, feio. O Corrini jogou bem. É o Pierani, o Pierani é foda. Agora o Pierani que tá fazendo a playlist, ele bota o jogo do Corinthians, porra. 20 minutos, né? Eu denuncio todo o vídeo da ESPN que passa de 10 minutos. Para, cara. Que é isso, cara? Pô, não faz isso não, pelo amor de Deus. O Corinthians aumenta a pressão. Que filha da puta. Tipo assim, eu sei que é mentira, tá? Mas, cara, tipo assim, esse moleque ter pensado essa porra e falado, é absurdo pra mim, pô. Caralho, os caras são muito totózinos. Vem bola na área do Corinthians. Rota a tensão ali de Félix Torres, de Kaká, na marcação da bola aérea. Já autorizou o Roberto Pérez, o Reto Abiscai, a bola é fechada. O desvio pro meio, a sobra vai ser do Lupe. Carlos Miguel, espetacular! Cara, Bela Coleta tá acordado? Um tempo de reação apuradíssimo. Muita gente na frente, o chute teve desvio. Ele evita o primeiro gol do Hassan, a Nelkine e Karena. Cássio tomava. Para, cara. Respeita o Cássio. Descendo o protagonista em jogos importantes. Hum! Ah! Olha que ele dá no pé do Lupe. Carlos Miguel pegou de novo. Vem a sobra. Em cima da linha. Tira o Kaká. Pérez, o papo errado. Carlos Miguel, ele erra de propósito pra defender, né, mano? Como é que pode? Que drama! Que bobagem fazia o Carlos Miguel na saída de bola! Esse negócio de elogio... De propósito, mano. Tu viu como é que ele é? Caralho! Confiança é foda, mano. Mas o passe rápido domina e parte o Coronado. De bolão! Nada, nada. Foi nada. Vai sair o goleiro Iroberto, defendeu o André Ossora! Ele tentou passar pra quem? Ninguém, cara. Tu falei que ele fez de propósito? Ei! Ei! Caralho, o Iroberto caiu estranho, né? Fica o dobrado. Falta cartão amarelo, Iroberto, nesse duelo com o Magalhães. Desde o primeiro minuto de jogo... Nossa, moleque, o juiz é bombado, né? Acaba o cartão do zagueiro do Racine. Vai autorizar o árbitro. Vem a cobrança do Garro. Vem a bola, fechado e golaço! Pô, é tipo assim, o goleiro pediu pra barreira pular, mas o maluco aqui não pulou também. Não que ele... Pô, só se ele fosse o Imaniama, né? Mas ele não pulou direito, mano. Vem a bola, fechado e golaço! Até que pulou. Pulou escroto. Pulou escroto. Daronco Funko Pop. Caralho, bandeira de melo, mano. Barreira de merda? Porra, é, mas... É porque a falta foi muito bem cobrada, mano. Foi lá. Abaixou pra bater aqui, pô. Tá ligado? Eu quis fechar esse lado aqui, pô. Mas aí foi do... Lá de lá. Ah, ele nem tá vendo a bola, moleque. Olha isso. Muito rápido. Golaço, Martinho. E a importância de ter um jogador, né? Especialista na bola parada. Num jogo complicado como esse, ele tira essa falta, né? Lá no ângulo. Golaço do Corinthians. Olha o fode, mano. Pro goleiro é uma pica, né? Ele procurando a bola. Quando ele olha, a bola já tá... Já tá vindo, tá ligado? Que golaço do Galo. Aí fudeu. Fala dele. Toma. Júri aberto. Júri aberto. Cássio pegava. É do Corinthians. Cássio fazia esse gol. 25 minutos. Primeiro tempo de jogo na Nelkinica Arena. Na habilidade do Wesley, que insistiu na jogada, que tirou no mano a mano. O cruzamento vem pra área e o... Pô, é bom. O Iroberto é um bom jogador, mano. A confiança é foada, né, mano? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter em dia a confiança. O Corinthians fez quatro contra o Argentino Júnior. Esse zagueiro, hein? O Corinthians fez quatro contra o Nacional. 25. O Corinthians já tem dois contra o Racing Marumarra. E foi muito bem na jogada do Wesley. Dribla pra um lado, dribla pro outro. Cruza com a perna esquerda. E a bola vai viajando, tentando... Quem que é o 77 ali? O Iroberto não deixou... Quase rouba o gol do Iroberto, mano. Esticou o Nardini. Se jogou, atacou a bola, diria Fernando Nardini. E fez o segundo gol. Corinthians 2, Racing 0. Coronado. Ele sai da bola de bola. O passe é pra ele. Sai o goleiro. O Iroberto do Cadê, Rodrigo Sola. Foi bem o goleiro. Foi bem. Mas o zagueirão, hein? Nossa, escorregou feiaço. Pra tirar a bola dos pés do Iroberto. De novo, coronado, metendo o Iroberto na cara do gol, Mário Marra. Vai colocar muita gente na cara do gol. Tenta ganhar a segunda bola o Corinthians. Coronado. Que clareada. Que boa bola. Pro lado esquerdo. Pra jogar mais uma vez o Wesley. Ele já coloca a velocidade pra encarar a marcação. Passou o Hugo. O tentativo do passe é pelo meio. Vai sobrar dentro da... Ih, que defesa. Que pedido. Cara, é pra correto. Coronado largou o Benzema pra ficar com o Iroberto, mano. Correto, né? O Coronado tem achado essa bola, essa inversão. E o Wesley tem criado situações, né? No mano a mano. Aí, ó. Olha ele aí. Olha o que ele vai fazer. Mano, que esse carrinho... Esse carrinho é sacanagem que o cara dá, moleque. Ele fica fodidaço, mano. Caralho, ele fica fodido, mano. Por que ele deu esse carrinho também, mano? De nada. Podia só cercar, né? Não, não ia conseguir também, eu acho. Porque ele é ruim. Doze minutos, segundo tempo na Nelkimi Karana. Uma pintura de Igor Coronado, rabiscando a defesa do Racing. Pega a bola na intermediária. Olha de frente. Tira a marcação do Bueno. Caralho, que esse carrinho... O Bueno dá mais um bote. Sai o Magadianez, ele toca no canto direto. Acho que ele deu o carrinho pro gol ficar mais bonito. A verdade é essa. Tá ligado? Traz uma... Traz uma... Traz uma beleza a mais, né, mano? O cara fica fodido. E o Marra já tinha falado, né? Ele tava merecendo o gol. Pelas finalizações, pelas chances criadas, pela partida que vem fazendo até o momento. E agora vai entrar o Paulinho. Atenção para o som no estádio. O que é o oito do Corinthians? A Nelkimi Karana de pé. Dia arrepia. Eu achei que ele era o oito. Vai entrar o Paulinho, nos últimos quinze minutos, com a camisa do Corinthians. O último remanescente do título mundial de 2012. Simbolicamente substituindo uma revelação. Vai com o E7. Ah, na sura ele não é. É isso. Caralho, o Carlos Miguel querendo sair. Caralho, viciado em ser reserva. Carlos Miguel é viciado em ser reserva. Vi a alteração, já foi lá. Calma. Volta, irmão, pelo amor de Deus. Agora é você, cara. Isso. Pô, pelo amor de Deus. Vai embora, vai embora. Pô, agora é contigo, irmão. Não tem volta. Caralho, cabecinha de ouro, mano. Ainda o Verão Lupe. Leva pro pé esquerdo. O Verão Lupe vem, ajuda. Ele ainda fica com essa bola dentro da área. Deliz, vem a batida do Gorocito. Direto pra fora. Novo tiro de meta pro Corinthians. Que chutinho. Chuteu. Por isso que tem que denunciar. Essa chance é surreal, meu. E essa é pior ainda. Verão Lupe. Domina mais uma. Vem a batida colocada. Carlos Miguel. Mais a defesa e evita o gol do Racing. Acabou. Acabou. Foi maldoso esse cara. Esse cara foi maldoso. Deu o chute caído. Vai pedir a bala o Roberto Pérez. Pra encerrar o jogo na Melquímica Arena. O Corinthians faz o dever de casa. Vence 3 a 0. A equipe do Racing se classifica em primeiro do grupo F da Comebol Sul-Americana. Bom, que é isso, mané. E aí, vamos lá. Vence 3 a 0. Vence 3 a 0. Vence 4 a 0. Vence 3 a 0.